Gente, vamos seguir aqui com a informação, porque olha, pais e responsáveis reclamam de demora para processo de renovação de matrícula em escola. A Jéssica já trazia esse destaque pra gente aqui no início do jornal e agora vai ampliar o assunto, trazendo todas as informações. Jéssica, seja bem-vinda mais uma vez, sempre um prazer falar contigo, ainda bom dia e por favor, nos conte então que situação é essa. Ainda bom dia pra você, Lucas, obrigada. Pois é, eu tô aqui pra falar com uma mãe que chegou aqui no Colégio Estadual Vitória de Santa Maria, no Santa Maria, por volta de 5 horas da manhã. E essa não é uma realidade que foi só dela não, também de outros pais. A gente já conversa aqui com a Adriana, porque Adriana, esse período de matrícula, de rematrícula, foi de 15 a 17, uma nova fase só começa na semana que vem. Mas aqui no Vitória de Santa Maria, por conta da alta demanda, continua o processo de renovação e continua lento? Então, continua lento. Eu vim ontem e tinha 165 pessoas, já não tinha mais senha. Aí eu tive que vir hoje, 5 da manhã. Então, consegui a senha 43 e ainda quando você conseguir essa senha pra renovar a matrícula, você tem que preencher um formulário. Ele fez com que a gente preenchesse o formulário, do nome da gente, nome dos filhos, da vacina, essas coisas. E se poderia mostrar a imagem também do filho. Isso, entendeu? Aí eu achei isso muito indignação, porque não ter funcionário e a gente ainda, depois que a gente preenche isso, ainda tem que esperar, pega também a senha novamente pra você entregar pro funcionário que se encontra aí. Quando o pai não sabe ler, não sabe escrever, não letrado, esses profissionais auxiliam esses pais? Então, essa parte eu não vi o que eles fizeram com essas pessoas. Então, teve pessoas que eles estão entregando hoje, no caso, hoje não tá a fila aqui na frente, porque eles estão entregando pros alunos levarem pra casa, pra preencher e trazer. Vamos caminhar um pouquinho comigo? Vamos caminhar pra gente ir até ali a porta? A gente não consegue entrar na escola, tem uma segurança ali, mas a gente consegue mostrar um pouquinho dessa movimentação. A Adriana vem comigo, a Adriana conhece bem aqui, tem dois filhos, não é isso, Adriana? Dois filhos que estudam aqui? Tem quatro anos já que eles estudam aqui, nunca teve isso. Esse é o primeiro ano dessa demora toda? Isso, e tem que fazer o formulário, né, preencher no caso. Ó, aqui a gente vê, percebe a presença de muitos pais que estão aqui na espera. A senhora já conseguiu fazer a rematrícula? Ah, eu passei transferência, minha. Transferência? É. Já conseguiu? Ainda não. Pegou senha? Não. Tá demorado aqui? Tá. Como é seu nome? Sheila. Sheila, a Sheila tá tentando fazer transferência, a senhora chegou aqui e agora? Sim. Já pegou aqui documentação? Sim, já fiz o pré-cadastro e tô no aguardo, recebi a senha assim e é normal, né, a gente esperar um pouco, né? Você chegou a que horas? Cheguei, era umas dez e pouca. E agora, deixa eu ver, doze horas, dois minutinhos, demorou um pouquinho, né? Isso. Mas você já faz esse planejamento, sabendo que vem pra cá, pra espera? Sim, sim. É sempre assim, né? Você vai levar pra casa a documentação e depois traz ou já vai resolver tudo agora? Não, eu vou fazer a renovação aqui, a renovação. E deixo tudo certo já. E tem gente pra auxiliar vocês aqui? Com certeza deve ter, né? Como é seu nome? Lourdes. Lourdes, olha, a Lourdes, ela tá sendo compreensiva, acredita que vai resolver tudo aqui hoje. Ela chegou por volta das dez horas, teve essa realidade de já tentar resolver aqui. Agora, a senhora também tá tentando? Você é aluna, né? Ah, tem os alunos aqui, às vezes os alunos vêm também pra agilizar as coisas pra os pais. Eles já são grandinhos, pegam a documentação, levam pra mãe, pro pai, pra eles assinarem em casa e aí depois eles trazem. Porque a gente sabe que é uma agitação na vida desses pais irresponsáveis. Mas, ó, vocês conseguiram já aí também fazer todo esse processo de rematrícula? Foi rápido. Foi rápido. Foi rápido? A senhora falou ali que foi rápido. Mas tem outros pais ali dentro, muita gente? É, né? É muita gente, a demanda é muita, né? Aí, assim, né? Como a gente trabalha com a filha de espera, aí eu mais uma vez torno a repetir, é compreensível, né? A demanda. Chegou a vir ontem? Não, não. Fiquei sabendo ontem porque eu tô sem contato, aí eu vim aqui hoje. Muitos pais, os pais estão divididos. Uns acreditam que as coisas estão organizadas aqui na escola, no Colégio Estadual Vitória do Santa Maria. Chegaram aqui cedo, ainda estão em atendimento, mas por conta da demanda muitos são compreensíveis. Outros pais não estão acostumados com essa realidade. É o caso da Adriana, ela que pede uma melhor organização daqui pra frente, né, Adriana? Com certeza, porque nunca teve isso, é a primeira vez que eu tô vendo que a gente tem que fazer isso tudo, preencher o formulário e isso. Muito obrigada, Adriana. Adriana, graças a Deus, conseguiu, né? Consegui. A gente tá, inclusive, mostrando aqui fotos da realidade de manhã cedo, porque agora a situação tá mais amenizada. Como a própria Adriana falou, o colégio aqui, a coordenação, começou a entregar a documentação pra que os pais levassem pra casa e depois trouxessem essa documentação. Então, muitos não estão aqui. Outros estão com senhas esperando receber o documento pra levar pra casa. E assim tem sido essa realidade. Fica aqui, então, o espaço pra Secretaria de Estado da Educação esclarecer todo esse encaminhar do processo de rematrícula e das fases da campanha de matrícula para esses pais responsáveis. É isso, Jéssica. Obrigado, viu? Por essas informações, é importante que a gente... Obrigado, Jéssica. Que a gente dê voz e vese, naturalmente, à população, porque a população, ela precisa ser ouvida, né? E a gente percebe ali que, mais do que a demora, no sentido de horas, parece estranho, parece diferente, né? Estranho no sentido de diferente do que vinha sendo praticado em outros anos, a forma com que está sendo tratada a burocracia, né? A parte da papelada, do preenchimento da documentação. Me parece que essa é a principal reclamação. E justamente por conta dessa papelada a mais, dessa burocracia a mais, é que se está gerando uma fila maior e uma demora maior também. Nós continuaremos acompanhando a situação, mas entramos em contato com a Seduc. A informação da Seduc é de que os próprios pais precisam preencher as fichas e muita gente pode ter ido no mesmo momento e, por isso, essa demora. Mas os atendimentos seguem acontecendo normalmente em todas as escolas. Então, é isso que diz a Seduc. A Seduc está informando que houve uma aglomeração de pais, ou seja, muitos pais foram ao mesmo tempo. E como o preenchimento das fichas? Exatamente como a Jéssica disse, é feita pelos próprios pais. Eles estavam, então, ali aglomerados para preencher as fichas. Então, formou-se essa fila e toda essa situação. A Jéssica disse também, no link, trouxe a informação, de que, percebendo isso, o colégio teria enviado as fichas, entregado as fichas aos pais, para que essas fichas fossem preenchidas em casa, para facilitar, porque eles só precisassem retornar ao colégio depois que as fichas já estivessem preenchidas. Enfim, vamos continuar acompanhando essa história. É sempre um transtorno ou outro que é gerado. E, obviamente, nós continuaremos com o nosso compromisso de lutar e tentar trazer cada vez mais conforto para a população no uso de serviços públicos, como é a educação.